MÚSICA 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 Eu faço pegue na teama, tô te mal aca de mesa por mim Bola em folha da canção, a tua mãe Não tá me enganando, não tá me enganando, não tá me enganando Você tá com tua cabeça, eu vou acordar Eu tô com isso, eu tô com isso Vai gostar, vai gostar Vai gostar, vai gostar Vai gostar, vai gostar Vai gostar, vai gostar Tchau, tchau. Tchau, tchau.